O pai da turma da Mônica completa 50 anos de carreira. Maurício de Souza, um dos cartunistas mais famosos do Brasil, criou personagens e histórias que ainda fazem alegria de crianças e adultos. Quem não se lembra das peripécias de Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha? José Rivaldo coleciona gibis. Fã da turma da Mônica desde a adolescência, ele tem mais de 4.600 exemplares dos personagens em casa. O preferido é o caipira Chico Bento, que o faz relembrar histórias da infância do interior de Pernambuco. Eu gosto porque eu era uma criança que morava no interior de Pernambuco e estudava em escola. Sempre que eu leio Chico Bento, eu me emociono mesmo, às vezes. Porque ele estuda numa escola, com aquela professorinha, com os colegas, a gente ia roubar goiaba, a gente pegava manga, tomava banho de riacho. Então, quando eu leio, eu adoro Chico Bento mesmo, assim, demais. Então, eu me retrato nele. Aos 34 anos de idade, José Rivaldo acompanhou a evolução da turma nos quadrinhos. Nos anos 60, o Almanac Zastras, uma raridade nos dias de hoje, traz os primeiros personagens, Bidu e Franginha. Nos anos 70, o primeiro exemplar da turma da Mônica mostra como ela era diferente dos dias de hoje. Nos quadrinhos antigos, as aventuras são, assim, o desenho tem um traço, o desenho tem uma sombra mais profunda, tem aquela coisa clássica dos personagens com o rosto maior. As histórias têm bem mais páginas, tem um conteúdo. Ela fala de uma história, busca inspiração em outros personagens de quadrinhos. Hoje em dia, assim, eles são focados mais na cultura atual, internet. Em 50 anos, os personagens da turma da Mônica conquistaram o Brasil e o Mundo. Mais de um bilhão de revistas foram publicadas em 50 idiomas e 126 países. Uma história de sucesso que começou em 1959, quando o criador dos personagens e cartunista Maurício de Souza publicou a primeira tira. Na época, Maurício de Souza era repórter policial de um jornal em São Paulo. Mas o sonho era ser desenhista. Foi na primeira tira que nasceu Bidu e Franjinha. Os personagens e seu criador são homenageados na exposição Maurício, 50 anos. É muito legal. Eu brinco com elas, tem muita coisa da minha época de criança. Elas têm também. Paramos no ônibus para ver a Mônica jovem. É muito bacana. Eu acho que é interessante trazer as crianças para darem uma olhada um pouco em todo esse processo, que foi importante para a história em quadrinhos no Brasil. Eu, né? Eu fiz a infância em todo mundo. Minha e deles também, né? Os carimbos de zinco em placas de madeira são os originais usados para imprimir os quadrinhos nos anos 60. O cartunista buscou inspiração nos 10 filhos para criar os personagens. O coelhinho original da Dentucinha está na exposição. Nos anos 70, as criações de Maurício faziam sucesso também no exterior. A turma da Mônica foi estampada em material escolar, roupas, brinquedos. E logo, logo, Maurício abraçou outras mídias, como o cinema. Aqui é possível saber como se editavam as animações nos anos 70 e 80. E saber também como é o processo nos dias de hoje, na era digital. Na parte interativa, o visitante é convidado a montar sua própria história em quadrinhos no computador. Aqui a gente só tem um protótipo, né? Você pode fazer uma tirinha, um negócio bem rápido. É um processo bem simples, onde todo mundo pode interagir com a obra e saber meio que o processo, como é feito o quadrinho. A história em quadrões também faz parte da exposição. Aqui, obras dos grandes mestres das artes ganharam uma releitura divertida, vivida pelos personagens de Maurício de Souza. O mais legal da exposição é que o Maurício de Souza, sabe, ele pega as coisas e transforma como se fosse de verdade, às vezes, né? Isso é muito legal. Mais recentemente, Maurício de Souza lançou a Turma da Mônica Jovem nos quadrinhos, em formato de mangá. Uma maneira de aproximar os quadrinhos das novas gerações. É por isso também que a exposição atrai gente de todas as idades, agrada pais e filhos. Você curte a Turma da Mônica? Curtia pelo menos quando era mais nova? É, quando eu era mais novo eu curtia mais. Hoje, os meus filhos é que curtem. Eu acho legal aquela história da inocência ainda, de ser aquela turminha de sempre, no bairro pequenininho. Isso acho que é legal que ele continuou e não mudou nada. A história da vida da gente, que a gente acompanhou durante toda a nossa infância, adolescência. Se você olhar o Cascão, se você olhar o Cebolinha, se você olhar a Magali, mesmo o Chico Bento, assim, mesmo na sua família, ou na família dele, na minha família, se você olhar que tem um personagem, tem uma criança ou um amiguinho que come mais, tem um que tem preguiça de tomar banho ou de escovar os dentes. Então, assim, todo mundo gosta. A simplicidade mesmo dos personagens, mesmo que ativa qualquer um.